Música Um ponto fundamental na hora de contabilizar os ganhos dentro da pecuária é a alimentação do gado. E nisso não dá para descuidar. A Fazenda Água Milagrosa, de Itabapuã, São Paulo, foi buscar numa nova variedade de híbrido o caminho para solucionar esse problema. Como que nasceu o capim mulato? Bom, o ponto principal que impediu a pesquisa genética de forrageiras de obter híbridos verdadeiros, cruzamento entre espécies diferentes, de braquiárias e pânicos, é o fato de elas serem espécies apomíticas, que significa que são espécies que não fazem cruzamento entre plantas diferentes. O fato novo que surgiu em meados da década de 80 foi justamente a identificação de uma mutação de ruzizienses que tinha características sexuadas. Então ela foi a grande responsável por permitir a obtenção de variedades híbridas de braquiárias em um projeto que se originou em 1988, no Ciate, sediado na Colômbia, e cujo primeiro resultado comercial é a braquiária híbrida mulato. Agora, quanto às características inerentes dessa forrageira, o que ela tem que a difere das demais forrageiras do mercado? Bom, o princípio, o simples fato dela ser resultado de cruzamentos de todas as espécies diferentes, comerciais e não comerciais, de braquiárias combinadas numa única espécie híbrida, reúne o que existe de melhor encontrado nessas espécies isoladas. Então, a gente pode concluir que o mulato, e assim como as próximas cultivares que forem lançadas, são resultados completos, que reúnem características positivas na planta como um todo, desde seu sistema radicular extremamente profundo e ramificado, que dá resistência a secas, longos períodos de seca, resistência a geadas, resistência a incêndios, queimadas, no que diz respeito ao sistema radicular, como principalmente na parte aérea, onde a formação em si da pastagem, ela reúne uma produção excepcional de massa, uma quantidade de massa bastante grande, aliando uma qualidade nutricional também exclusiva dela, com altos teores de proteína, e propiciando para o gado uma alimentação completa, uma nutrição, que vão conferir altas taxas de produção de carne e também de leite. Legenda por Sônia Ruberti